Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no PES 2017, depois de tanto tempo man, acho que a última vez que eu trouxe vídeo de PES no Play 3 foi, foi lá demo ainda né cara, foi muito tempo mesmo, foi lá em setembro aí, antes de sair o jogo oficial né. Ah beleza, hoje é uma partidinha online aqui, já encontrou um cara aí pra gente jogar no PES 2017, é a primeira vez que eu trago o vídeo do PES 2017 minha mão oficial né, eu já tenho ele desde o ano passado já, desde outubro se não me engano, mas eu nunca tive interesse de trazer não, mas vamos ver no que vai dar hoje aí né, se a gente pode jogar direitinho aqui, a partida sem delay, porque é assim que é bom hein. Vamos lá então fazer as mexidas aqui no time, e quando eu fizer aqui a escalação eu volto. Mesmo lá já escalei, meu time tá com Neymar, Luiz Suárez, Messi, Iniesta, Busquets, Rakitic, aqui o Sérgio Roberto, Piquet, um Titi, Jorge Alba e Silicen. Eu tirei o Tere Stegg porque ele tava com a setinha ruim né, bom então vamos lá, deixa eu colocar aqui o bagulho de substituição automática, pra gente não ficar com o mesmo jogador né. Então vamos lá, o cara já tá pronto aí também, só vamos mano. Até pouco nós jogamos uma partidinha online aqui no PES também, sem se gravaram né, bom vamos lá velho, tá vendo o que vai dar aí. Eu tinha uma partida online que eu gravei, foi lá no PES 2016 né, quando jogava o MyClub ainda, então né, foi bom até trazer aí o PES 2017 pra vocês aqui. O cara pegou o Barcelona também né velho, ó vamos. Olha lá então. E os caras que vão pro jogo agora. Olá meus amigos, estamos aqui esperando que o jogo que deve acontecer, tá com medo de mim. Só vamos então. Uh, quase hein, quase hein. Nossa, que boda Iniesta hein velho. Uh, deviou velho. Caraca, se vai reto hein. Sei não hein. O cara fica fazendo um bobinho aí velho. Eu vou avançar uma marcação, ó. Toma. Ah, pênalti. Uh, ficou fazendo um bobinho, cara, deu mole velho. Deu mole mesmo hein. Nada com o atacante. Ela está na marca do pênalti. São 11 metros entre ela e o goleiro. O placar pode ser aberto agora. Ah, Demone enche muito pouco. E errei ainda velho. Incrível, ele conseguiu perder o pênalti. Cara, o pênalti é muito difícil bater, porque eu vou ter que deixar muito na... Certinho, entendeu? Tem um bagulho aí, tem como eu tô... Controlar aqui da bolinha lá. Esqueci. Agora que eu lembro mano, que merda. Ah, beleza. Tem muito jogo ainda, 12 minutos. Vamos lá. Ua. Ah, cara, eu vou muito pra chutar, Messi. Que passe o Suárez, hein velho. Ah, vai começar de novo. Cara, enrola aí. Pega o Suárez. Boa, velho. Ó, o Neymar de cabeça errou, velho. Como assim, menino Ney? Era só fazer. Boa, na mão do Silice. É isso, rapaz. Sacanagem do que ele fez, hein. Busquete no Busquets, ele deixou duro. Demorou muito boa. Oh, Jardim Alba. Isso aí, mano. Deu mole ali, mas consegui recuperar. Olha, 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 olha. Tira. Chutão. Uh, confusão, hein. Odeio confusão na área, sim, velho. Boa. Vai, trouxe. Suárez. Vai, trouxe. Odeio se mandar pelo lado esquerdo. Messi de... Ah, mentira, velho. Ô, Konami. Caraca, é ser um golaço de giro, mano. Ah, o cara cortou o replay, velho. Caraca, Konami. Pô, foi gol, velho. Pô, de bicicleta, mané. Pega. Pega, Messi. Ô. Caraca. Cara, tá... Olha isso, mano. Cara dando o carrinho direto. Lixão, se joga assim. Não tem impedimento. Segue o jogo. Uh, quase. Cara, mó lixão, hein. Se joga, eu faço um carrinho. Machucando o meu jogador ainda. Cartão amarelo pro vagabundo. Aí, ó. Agora é vermelho, hein. Busquets, não foi? Ah, ratitos. Puxa, o Busquets era vermelho, hein. Certeza. Ih, foi expulsa. Eu busquei isso mesmo. Boa. Actich. Caraca, tô errando muito chute, velho. Assim, velho. Chato, hein. Caraca, o cara que tá fazendo isso, velho. Ainda só que... Tipo assim, quando eu jogo normal... Eu jogo só normal. Aí, quando eu vou gravar... É se eu fosse uma coisa bizarra, cara. Tipo, no online, que... Uh... Uh... Muito difícil de bater foto. Nunca vi o outro foto aqui, velho. Bem pra 2016, nem a 2017. Tá certo, tá certo pelo chão dificulta Ah cara, viu o risco, pelo amor de Deus dá vantagem cara Ah tá, pegou a falta Fala com a amarela com a fit Fala com a amarela com a fit Fala com a amarela com a de passe pro Suárez Por isso que eu achei que ele tinha dado vantagem Uts Vai ser impedido em Tá não É Ah mano, nem mais voltou Início de fora da área Subiu por ninguém Cara não acredita como que tá pegando todo gol Suárez Faz Ah Suárez Voltou pro jogo Que isso, Jorge Alba Pra baixo Merda hein cara Tá difícil de definir Vamos lá então o segundo tempo Tô vendo que vai dar aí Será que eu vou ganhar? Tô com medo desse azar ainda Cara de Cara tá sendo expulso Tô pressionando E pra tal Perder ainda Mereço ganhar Aí O cara tá com mais um expulso Pelo amor de Deus Muito sacanagem jogar assim Né velho Roberto Fez o passe por entre os zagueiros Toma Ah Cara Como assim velho Eu tô mirando no gol Velho Começou bem o segundo tempo Lá na frente Sabe por que o cara tá fazendo isso direto velho Não tô entendendo o que ele tá fazendo no carrinho Acho que o jogo vai acabar por expulsão não Pênaltis Agora não tem como errar não velho Pênaltis Penalidade máxima Muito bem marcada pelo árbitro Ele quis pegar a bola e pegou o jogador Ainda 0 a 0 no placar Pode aparecer agora o primeiro gol Vamos lá Toma Aê meu Aumento Gol Gol de pênalti O cara quitou? Ah Véi Que isso Olha isso gente Olha isso Tá um lixo Esse Nossa Essa galera aí Ah Véi te falando hein Bem se eu achou mais um adversário aí Espero que não seja mais um quitador né Pelo amor de Deus Cara O cara não aguenta Não sabe jogar né Fica dando um carrinho direto Aí tomou um gol Fica quitando Palhaçada hein Mas beleza O cara foi com a Colômbia E Colômbia Eita Deideira Nunca vi alguém jogar Com a Colômbia Vamos Seleção Mas de boa Beleza Já voltei pelo time aí Vou esperar o cara Mexer no time dele também A gente começa a partida Beleza Bora lá mano Será que ele vai ganhar mano Seleção da Colômbia mano Muito doido hein Galera Tô esperando No pé de 2018 Quem sabe eu faço uma série de monstrelatos né Se vocês quiserem aí Não sei velho Talvez eu faça Mas eu tava esperando mesmo trazer Pra gameplay de PS3 Tô esperando chegar meu cabo a esse vídeo né Eu ainda não comprei né Vou comprar só Mês que vem Ou no final desse mês Não sei Mas Eu tô esperando chegar o cabo a esse vídeo Pra eu gravar Porque a qualidade horrível Olha só como é que fica velho Não sei o que acontece Porque parece que a qualidade no Playstation 3 Dessa Easy Cap Fica pior do que no Playstation 2 né Tipo Em questão do cabo AVI Não sei se porque a tela é maior também né As coisas ficam mais pequenas Fica mais difícil de chegar Também talvez Pode ser o caso disso Mas Eu não sei Eu não sei velho Eu acho que o cabo a esse vídeo Vai dar uma melhora muito insana Não vai sem HD né Mas Vai ser uma melhora muito insana A tela vai ficar muito mais limpa Do que tá agora Olha Milton Que prazer que está com vocês Aí se vocês quiserem uma gameplay De Um Marcelato do PS3 Em PS 2018 eu vou trazer Beleza Vamo lá Eu contra a Colômbia Para o Pidona online Espero o cara jogue de boa Seja competitivo Independente de eu perder ou não Tudo faz Só vamo Uts Agora eu só recuei Mal com o dinheiro O cara aproveitou Quase o demônio Boa Que passo com o Néstor Vai Messi Vai O Soares E Soares Golaço Mano Uh Deixa um roll replay Pelo amor de Deus Realmente Ah O cara Pelo amor de Deus Golaço Deba No melhor momento Eu vou deixar pra vocês Que isso, hein, velho Mino Mendes tá lá O de bike, se Messi não fez, o Gustavo já fez Roberto Neymar Sobrou Ticci Defesaço do goleiro Que isso, passou ainda Olha o Ticci Ah, tirou mal Tirou mal o Ticci Vou pedir pra tu recuar pra trás, cara Olha pro goleiro, hein Vou cortar teu gol também, filho Olha lá 1x1 Sai de Roberto de longe Uh, boa Boa superior, sai de Roberto Oh, Neymar Mentira, velho De novo, de Voleio, cara Ah, o cara não deixa o replay, velho Meu Deus, né Boa Ah, pelou, cara Como assim, não foi falta O cara foi completamente no meu corpo, velho Ah, calaçada, hein, velho 61% de fases de bola minha, velho Caraca Isso é basta mesmo, hein Mas foi falta ali, cara Como assim Não Boa, Ter Steg Goleiro, caramba Ganhou por cima Ganhou por cima Ganhou por cima Ganhou por cima Gol Gol contra Gol contra Nossa, eu estou pra trás, velho Não acredito nisso Nisso Sorry nisso Boa Ah, cara Sempre tem mais um, hein, cara Que merda Caraca, eu tive que ir lá embaixo Ajudar meu pai E acabei tomando um gol aqui, velho Caraca Que merda, velho Nunca me chama, pai, nunca me chama Agora que vai vir Ah, velho Que merda Caraca, ele é muito fácil Que merda Meu pai nunca chama, velho Alvo que eu não tomei gol, não, velho Achei que a gente tomava Ganhava 2x1 mesmo Estou viajando aqui Que bela bola enfiada Caraca, os caras só travam na hora de chute, velho Como assim Não, cara Eu não entendo essa física desse jogo, não, velho Puxar pra trás Depois de rolar, depois bateu pro gol Boa um Titi É ele A defesa, pelo menos, tá boa O Suárez, como é que tu errou, Suárez? Ah, se eu botar pra diagonal, o cara erra mesmo, velho Parece que é por isso que eu tô errando, velho Pau, gente, tá na cara do gol, velho Como assim? Estou falando Eu não entendo a física desse jogo, velho No Play 2, tu botar pra diagonal ele vai, ele vai, é, cabecear na diagonal do gol, né? Não pra fora Cara, boa, velho Perdeu, eu perdi honrado, velho Aí Terminou, 2x1 pros caras Eu perdi Eu perdi completamente Eu escriei completamente, velho Não foi por causa disso que eu perdi, né, mais Eu escriei completamente, velho O... Meu pai me chamou Cara, meu pai nunca me chamou pra fazer nada, velho Agora ele me pede ajuda pra fazer negócio na televisão, lá E eu vim pra ele logo, logo pra jogar online, cara Olha esse golaço do Suárez, galera Que golaço da pega, mano Olha isso, velho Olha só Olaço, hein Muito bom Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like aqui Seu favorito, mano Se vocês quiserem mais Partidas online Deixa aí Eu vou trazer pra vocês E é nóis Beleza? Só questão de costume aí Perdi, mas... É questão de costume, beleza? Mas então é isso Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri